A União Brasil, para continuar com o grupo do prefeito Sérgio Azevedo, por exemplo, ele impõe a condição de integrar a chapa, seja como cabeça ou vício ou não? Eu acho que depende muito dos argumentos. Tem um nome melhor, tem um partido que oferece melhores condições, tem uma condição mais favorável à eleição do que outra. Então são perguntas que precisam ser respondidas. Eu sempre diria assim, que a União Brasil é o partido hoje mais forte e mais organizado de postos de caldas. A pergunta que eu faço é, por que não o candidato a prefeito ou vice não ser da União Brasil? Então tem algum argumento para isso? Tem algum defeito que descredibilize o tio Júlio ou qualquer outro nome? Então não somos nós, União Brasil, que temos que responder se nós queremos ou não. Nós temos nomes e quadros, então é o grupo que tem que responder, por que não, um quadro do nosso partido, sendo que há todas as condições de uma pessoa como o tio Júlio ser o candidato a disputar as eleições e ser vencedor e fazer uma boa gestão.